É o Mishkorb, diretamente do Frilo falando pra você, com Gabriel Rich, é pra você Luzunhas, Cláudio é pra você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí, mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim Vou te explicar, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você Quero ver você agora hein, se prepara papai, sim Vem Jennifer, deixa o Mishkorb, mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí, mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui, mas mesmo assim Vou te explicar, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você